Olá meninas, hoje vou trazer para vocês a resenha desta máscara aqui da Mindy, tá bom? É a Complete Repair, uma máscara de reconstrução, ela contém 300 gramas, tá bom? Eu paguei nela R$27,50, semana passada eu comprei ela, semana passada mesmo eu usei, utilizei a primeira vez, né, para ver o que ela fazia no meu cabelo. Então, na composição dela, ela não contém queratina, ela tem glicerina, tem aginina, tem cisteína e tem listeína, acho que é isso, tá bom? Então, ela não contém queratina, é a que fala assim, reconstrução total, reconstrói profundamente e aumenta a resistência, cabelos danificados, bioamino-reconstrutores, é a que fala pra assim, age no interior da fibra capilar danificada, com bioamino-reconstrutores que reparam danos, reconstrói as áreas fragilizadas e aumentam a resistência dos fios à quebra, proteja os cabelos de danos futuros, modo de usar, aplicar o cabelo lavado, mecha por mecha, evitando aplicar na raiz, deixar agir por 5 minutos, massageando suavemente, enxaguar bem, pentei e finalize como de costume, né? Então, vamos lá. Semana passada eu usei ela, eu usei ela sozinha, não coloquei, não batizei ela com nada, usei ela sozinha pra me saber qual o efeito que ela ia dar no meu cabelo, e eu não deixei por 5 minutos, deixei por 25 minutos a 30 minutos. E depois que eu enxaguei, condicionei, que meu cabelo secou, logo assim que eu enxaguei, eu já senti meu cabelo diferente, meu cabelo não tava aquela coisa molinha. Mesmo ela sendo uma máscara reconstrutora, eu já usei outras máscaras reconstrutoras, e meu cabelo ficava, assim que eu retirava a máscara do cabelo, meu cabelo ficava molinho, ficava bem maciozinho, assim que eu tirava a máscara. Já com essa daqui foi diferente. Meu cabelo não ficou molinho, meu cabelo tava meio áspero, né? Fiz, não, tá bom, vou pentear e vou deixar secar naturalmente pra me ver como vai ficar ele seco, né? Meu cabelo, assim, não ficou brilhoso, não ficou macio, ficou sem balanço, ficou sem vida, ficou um preto opaco, um preto seco, sem... não ficou legal, eu não gostei. A única coisa boa que ficou foi o cheiro, que deixou meu cabelo muito cheiroso mesmo. Aí, eu falei assim, eu vou usar ela semana que vem, de novo, eu vou usar ela com queratina pra ver qual o resultado que ela vai dar no meu cabelo. Aí, hoje, eu usei novamente... É... Por ser uma máscara reconstrutora, se pede pra usar de 15 a 15 dias, ou uma vez no mês, né? Mas eu voltei a usar de novo, essa semana. Aí, eu coloquei duas colheres e borrifei 15 vezes a queratina líquida, né? Borrifei 15 vezes dentro do meu recipientezinho. E coloquei duas colheres dessa máscara. E deixei só por 5 minutos, como pede aqui, não... como pede, né? E logo assim que eu enxaguei, que eu enxaguei meu cabelo, eu já senti uma diferença enorme. Meu cabelo tava molinho, molinho. Nossa, tava, tipo, derretendo na minha mão. Perfeito! Antes até mesmo que eu coloquei o continuo, só na hora da tiragem da máscara, nossa, meu cabelo tava muito... tava totalmente diferente da primeira vez que eu usei. Que foi semana passada, né? Eu fiz, ó, um ponto positivo de eu ter colocado a queratina, né? Vamos ver quando secar. Deixei secar naturalmente. E esse foi o resultado. Meu cabelo tá com brilho, meu cabelo tá macio, tá soltinho, tá com balanço. E ainda tá cheiroso, maravilhoso. Olha como tá, meninas, ó. Olha. Tá vendo, ó? Soltinho, ó. Eu deixei secar ele naturalmente, tá? Ó, tá vendo? Totalmente de diferente da primeira vez que eu usei a máscara sozinha, sem a queratina. Eu não sei se foi porque eu deixei por 25 minutos, a meia hora, não sei porque... Pode ter sido isso que ele deve ter deixado meu cabelo da maneira que deixou, sem vida, pesado também. E dessa vez eu deixei só 5 minutos. E eu me surpreendi com esse resultado porque... Sei lá, não ficou diferente. Eu acho assim, se o seu cabelo não tiver tão danificado, assim, não tiver danificado por processos químicos, né? Tintura, alisamento, essas coisas... Se usar só ela, acho que vai dar um bom resultado. Mas como eu uso o ENE, química, essas coisas, né? E o cabelo precisa de mais cuidados, aí ela só não fez resultado no meu cabelo. Mas já com a queratina, já deu um bom resultado. Eu gostei bastante. Deixa eu mostrar pra vocês como ela é. O cheiro dela, meninas, é perfeito. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pra as meninas que têm problema com o cheiro do ENE, acho que... Essa máscara resolveria, ó. Ela é branquinha, ó. Ela não é consistente, mas... Ela é molinha, mas também não é aquela máscara aguada, bem molenga, não. Tá? Ela vem com esse protetorzinho aqui, ó. Assim, né? O cheiro dela é muito bom, muito bom. Eu não tenho um problema com... Com o cheiro quando eu passo o ENE. Porque o cheiro do ENE não fica no meu cabelo. Tá? Mas essa máscara deixa o cheiro no cabelo. Ela é maravilhosa, o cheiro dela. O cheiro dela é perfeito, tá? E... Foi esse o resultado que eu achei dessa máscara. Sozinha ela não fez efeito no meu cabelo. Mas já com a queratina fez um efeito maravilhoso. Que eu gostei bastante. Deu aquele... Aquela reconstrução potente, sabe? Deixou... Eu gostei bastante. Gostei muito mesmo. Tá bom? E ela não é assim... Não é tão cara. Tá, meninas? Foi R$27,50 essa máscara. E era isso. A minha experiência foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E falem pra mim, comentem aí embaixo se vocês já usaram essa máscara. O que você achou. Qual foi o efeito que ela deu no cabelo de vocês. No meu cabelo, não deu efeito... Bom, ela sozinha. Mas já com a queratina, foi um efeito maravilhoso no meu cabelo, tá bom? E era isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.